MISERICÓRDIA, PAIS E VIDA MISERICÓRDIA PARA SEMPRE, TOMANDO ESSA FRASE DO EVANGELO DE LUCAS, NA FALA DE MARIA, NO SEU MAGNÍFICA. MISERICÓRDIA PARA SEMPRE, TOMANDO ESSA FRASE DO EVANGELO DE LUCAS, NA FALA DE MARIA, NO SEU MAGNÍFICA. MISERICÓRDIA PARA SEMPRE, TOMANDO ESSA FRASE DO EVANGELO DE LUCAS, NA FALA DE MARIA, NO SEU MAGNÍFICA.